Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de trinca-ferro que não enche ovo, isso mesmo, trinca-ferro que não consegue acasalar com a fêmea e muito menos encher ovo. Você está no meu canal, eu sou o JH do Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Bom galera, esse tema é um tema que é muito complicado de se entrar nele, mas vocês sabem que aqui no canal a gente não escolhe o que tem que falar, a gente vai falar. E hoje, a gente geralmente, quando vê falar nesse assunto, a gente vai sempre estar ouvindo e assistindo, vendo um cara que é dono de algum criatório falando isso para vocês. Mas hoje você vai encontrar um cara simples, que não é dono de criatório nenhum, tentando explicar de acordo com o meu ponto de vista para vocês. Vou ser o mais sereno possível, não vou tentar enrolar, vou tentar direto ao ponto. E se você puder se inscreva no canal e compartilhe nesse vídeo, beleza? Bom pessoal, geralmente, quando a gente fala de uma reprodução garantida, a gente está falando de algo que já aconteceu alguma vez. E entre os aspectos de uma boa fêmea e de um bom macho, é, sem dúvida, de quem eles são filhos. Isso que é o importante. Talvez a mãe não era uma boa chocadeira. Jogava ovo no fundo da gaiola, talvez ela comia os ovos. Isso já é um distúrbio familiar, é o genético. Quando eu vejo alguém aqui no canal falando, poxa, Jogavinha, a fêmea está comendo ovos. Já fiz de tudo. Geralmente, esse cara já fez de tudo. Mas ela vai continuar comendo ovos. Eu já consegui fazer algumas fêmeas pararem com esse distúrbio. Mas, de 1 a 10, 7% ou 7 dessas fêmeas, elas vão se perder. Para elas, não tem jeito. Todo ovo que ela coloca, ela elimina. E não adianta ninguém falar que é falta disso, que é falta daquilo, que eu fiz de tudo. Como muita gente fala que eu já fiz de tudo. E a fêmea, ela tem esse distúrbio. Às vezes, a fêmea, ela tem um distúrbio simplesmente de, quando ela põe os ovos, ela empurra para baixo. Às vezes, ela não coloca dentro do ninho. Ela deixa cair no fundo do voador, no fundo da gaiola. O macho, muitas vezes, ele tem muito tempo que ele não gala, não está reproduzindo esperma, está seco. Ele tem a vontade, ele quer fazer. Mas, por mais que ele gale, ele não vai conseguir fazer com que o esperma adentre ali, dentro do órgão feminino da fêmea. Agora, presta bastante atenção no que eu vou falar, que se você pega um trinca-ferro, e se você faz um manejo com ele, e simplesmente você solta ele com a fêmea, dentro de um viveiro, você tem 100% de chance de conseguir reproduzir e até de acasalar. Quando você está dentro de um voador, ou dentro de uma gaiola, eles têm que ter uma genética muito boa, para poder não estranhar o ambiente, para que aquele cio, aquela vontade, ela consiga superar as limitações do cativeiro, porque o cativeiro, ele tem limitações. Então, para uma fêmea, ela ter esse instinto reprodutor, é necessário que, dentro da sua gaiola, ou dentro do seu viveiro, tenha comida com abundância, para poder fazer com que o instinto da fêmea de reprodução seja atiçado. E o macho, é necessário fazer um tratamento com o macho, e meses antes de estar colocando ele para galar a fêmea, estar colocando ele num voador, para ele poder se exercitar, porque quando ele vai fazer a cópula, voar sobre a fêmea e peneirar sobre ela, tem muitos trinca-ferros que estão fora de forma e caem. Então, eu já vi isso acontecer demais. O trinca-ferro fora de forma, vai peneirar, vai peneirar, vai peneirar e cai. E não consegue galar a fêmea, a fêmea fica como se tivesse sido galada. Ela toma banho seco, ela faz o cocôzinho, mas ela não foi galada. E a gente até pensa que foi. Eu chegava a pensar que o meu trinca-ferro tinha galado a fêmea, mas não. E no dia que ele acertou a galanela, ela também não colocou ovinho nenhum. Passou três dias, passou quatro dias. Então, pessoal, eu conheci há muitos anos atrás, esse medicamento aqui, tá, pessoal? Esse medicamento é muito antigo, quem conhece, conhece. É o Abitrim Reprodução. Eu fiz um tratamento com esse medicamento, tá? Outro medicamento que eu usei foi o Vitagold Potenciado. Porque o Vitagold Potenciado, ele associado a o Abitrim Reprodução, ele é ótimo, tá? Porque o Vitagold é para os períodos de reprodução, para os períodos de amamentação, tá? Então, sem dúvida, faz a diferença. Foi dois medicamentos que eu usei, tá? Um tônico, um suplemento, né? E um para reprodução. Então, todos esses dois aqui, eu dei para a fêmea e dei para o macho. Fiz um tratamento com os dois. O que é que eu fiz? Eu dei duas gotinhas durante 15 dias, descansei 15 e depois dei mais 15. E dei duas dessas daqui, de Vitagold, durante 15 dias, duas gotinhas durante 15 dias, descansei 15 e depois dei mais duas gotas durante 15 dias. Isso no intervalo de 30 dias de um para o outro. E deu certo. A primeira vez que eu tentei, eu consegui e tirei aí dois filhotinhos, um ovo não nasceu. E como eu não tinha muita experiência, as formigas comeram. Eu não sabia o que fazer. Era menino, estava mexendo com isso. De lá para cá, eu nunca mais encontrei uma fêmea de qualidade. Por que o seu trinca-ferro não enjuou? Porque está fora de forma. Tem muito tempo que ele não faz isso. Por que a fêmea foi galada e não colocou? Porque, como eu disse para você, precisa de um tratamento. E esse tratamento, eu fiz com esses dois medicamentos que estão aqui. Você pode comprar, vai valer a pena. Você lê a bula. Agora, se você não quiser, você pode fazer como eu falei para você. Duas gotas durante 15 dias, descansa 15 e depois dá mais duas gotas durante 15 dias. O seu trinca-ferro vai voltar a galar, vai voltar a encher ovo e você vai ficar feliz da vida. Paciência é tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Fiquem com Deus.